Oi gente, boa noite. A jantinha tá pronta. Eu fiz tudo de feijão aqui, com carne seca, linguiça, bastante de cebola, gente. Isso aqui tá muito gostoso. Eu fiz ele bem molinho assim, não tá duro não, sabe? Tá bom demais, gente. Tá uma delícia. Fiz um arrozinho branco, gente. Acabei de fazer. Um arrozinho soltinho, fiz agora. Eu fiz também, gente, essa farofinha de ovo aqui, que tá muito boa, tá gostosinha. Eu adoro farofinha de ovo. Vocês também gostam? Gente, olha só que delícia que eu fiz. Eu fiz chuchu com alho, coloquei também pimentinha do reino. Esse chuchu é daquele bem verde, sabe? Eu não casco. Eu faço com casca, porque tava bem novinho, então a casquinha tá bem molinha. Você casca ou você faz sem casca? Conta pra mim aí. Eu fritei também essa linguiça aqui. Essa linguiça é aquela apimentada. Olha aqui, ó. Tá dando pra você ver a pimenta? É bem ardida, ó. Só pimenta. Eu gosto muito. E você gosta de linguiça apimentada? E fiz também a saladinha de alface, tomate e cebola. E tá louco de bom, né, gente? E é isso aí. Se você gostou do meu vídeo, se você puder me deixar um like, eu agradeço muito. Caso, se você não for inscrito, se você puder se inscrever também, você vai me ajudar muito. Tá bom, gente? Então é isso. Beijão. E até amanhã. Amanhã eu volto a postar outra jantinha. Tá bom? Beijos. Boa noite. E se você for inscrito, se você for inscrito, se você for inscrito, se você for inscrito, se você for inscrito. Se você for inscrito, se você for inscrito, se você for inscrito, se você for inscrito. Se você for inscrito, se você for inscrito, se você for inscrito. Se você for inscrito, se você for inscrito. Se você for inscrito, se você for inscrito, se você for inscrito. E se você for inscrito, se você for inscrito, se você for inscrito. Se você for inscrito, se você for inscrito, se você for inscrito. Obrigado.